Na tarde deste domingo, um menor de idade, dirigindo um veículo celta, invadiu a rotatória do cruzamento da Perimetral Sudoeste com a Avenida dos Imigrantes e atingiu em cheio uma motociclista que ficou gravemente ferida na perna. Segundo testemunhas, o celta seguia pela Avenida dos Imigrantes e não reduziu a velocidade ao passar pelo cruzamento. A motociclista, que trafegava pela Perimetral, foi violentamente atingida. Após a colisão, o gol só parou quando atingiu um poste de energia. Os agentes de trânsito estiveram no local. Infelizmente as orientações são dadas, mas o pessoal custa a seguir. Nesse momento agora a gente vai tentar desenrolar o menor, aguardando a Polícia Militar, ver qual vai ser o encaminhamento dado. É o menor que estava pilotando o carro? O veículo é o menor. Não solicitei a idade do mesmo, mas ele informou que é menor. A mulher que estava na motocicleta foi socorrida pelos bombeiros em estado grave. Com o impacto, uma das pernas da vítima retorceu e virou ao contrário. Os bombeiros a socorreram rapidamente e a levaram para o Hospital Regional de Sorriso. Priscila Silva Cesário gravou uma live em uma rede social e contou que teve suas duas pernas quebradas e a bacia. Ela agora aguarda por cirurgia. Apesar do acidente, a jovem sorri no vídeo e ficou feliz pelo seu quadro não ter sido pior. Eu tinha suspeita de ter fraturado a coluna, mas graças a Deus a coluna e a cabeça não foram fraturadas em nada. Somente as duas pernas mesmo que estão quebradas e a bacia também quebrou. Agora é só fazer a recuperação. Demorada, mas a gente vai recuperando. No momento eu não estou sentindo dor nenhuma, por causa da melfina que me deram. E vamos seguir em frente, mais uma batalha e ser vencida. E vamos seguir em frente.